E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hein? Tô saindo aqui do posto Itatiaia, Graal Itatiaia. Acompanha comigo aí. Caminhada é longa, hein pessoal? Caminhada é longa. Daqui lá tá dando 1.400 km. Vou dar o máximo que eu puder aí pra cumprir o meu objetivo, né? De chegar lá amanhã cedo. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou curtir essa paisagem, cara. Olha que coisa mais linda. Eu adoro, eu adoro as montanhas. É importantíssimo a gente alcançar os nossos objetivos, né? Chegar no nosso destino. Mas se a gente não puder desfrutar do caminho até chegar lá, não vale a pena. É que nem subir no Everest. Ah, eu vou lá no Everest. Chegou lá em cima. Chegamos, e agora? Ah, vamos descer. Eu vi, não sei quem foi que falou isso daí. Eu vi, eu achei uma analogia bacana. Realmente, cara. A gente quer chegar, busca o nosso objetivo. Mas se a gente não curtir tudo o que acontece no meio do caminho, que graça tem, né? Igual aquele filme Clique. Assistiu aquele filme do controle remoto do Adam Sandler? Mesma coisa. Mesma coisinha. Olha só que paisagem incrível, cara. Isso tudo é muito bom. Parar nos postos, conhecer as pessoas, bater um papo com a galera, os motoristas. É, tem que viver cada momento. A gente tá aqui pra isso, pra viver cada momento. Tem um filme também da Pixar, se eu não me engano, é o Viva La Vida, que fala sobre isso também. Que a gente tem que aproveitar cada momento. A gente veio aqui pra ser feliz, né? E não pra ficar correndo atrás de dinheiro, 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 igual louco. O dinheiro é consequência. Quando a gente faz o que a gente ama, é tudo melhor, né? Tudo mais prazeroso. Às vezes pode até ganhar um pouco menos, mas é mais feliz. O que vale mais? Ser milionário e ser infeliz ou ter uma vida mais humilde ali e ser feliz pra caramba? Eu prefiro ter uma vida mais humilde e ser feliz. Acordar todo dia, dar risada, contemplar a natureza, olhar pros bichinhos, sabe assim? Eu gosto. Eu sou desses, sei. E sou dos que falam bastante também, pelo jeito, né? Lembrei aqui, lembrei. Eu falei errado pra vocês. É o Soul. Soul. É o filme do cara que é o músico e ele vive querendo alcançar fama, alcançar fama e tal e acaba não vivendo a vida na terra, né? É isso aí. Dá uma olhada aí. Pra quem não assistiu o filme, muito bom, muito excelente. Eu tô passando ele, galera, ó. Ele se deu mar. Vamos em Itaim, Paulista. Por isso que tá esse trânsito aqui, ó. Eu tava percebendo aqui que parece que tem um viaduto reformando ali na frente. Por isso que tá esse trânsito. E... Aí os ambulantes aproveitam pra ganhar uns trocadinhos, né? Tava andando aí no meio da galera aí, vendendo... Vendendo de tudo que vocês podem imaginar. Capinha de celular, suporte, cabo, salgadinho, água. Tudo. É, chegou na capital é desse jeito, né? Não adianta, não tem jeito. Ah, lá na frente lá, ó. Tá interditado, tem um desvio. Quer ver, ó? Lá na frente tá livre, tá vendo? Então tá. Já já eu trago mais informações pra vocês. Então, ó. A gente tá tendo obra lá. Por isso o trânsito foi desviado. Ai, ai, ai. Mas é só um trechinho. Só um trechinho. Ali na frente já... Pelo GPS aqui, né? Ali na frente já volta tudo ao normal, já. Se Deus quiser. Chegamos a Santo Paulo. Segunda região, capital da fumaça. Dá uma olhada nessa poluição, cara. Dá pra ver mesmo, de longe. Quando você vem chegando, assim, não tem isso nos outros lugares. É muito poluído, cara. Impressionante. É bonito, né? A cidade em si, nossa senhora. Eu acho muito bonito. Mas essa poluição não tem condição, não, cara. Você tá doido. Mais pra frente eu mostro mais um pedacinho pra vocês. Aí, galera. O senhor Wilson. Vamos passar o senhor Wilson aí. Ei, senhor Wilson. Tá confortável aí, senhor Wilson. E aí, Wilson? Agora dá pra entender por que os caminhoneiros chamam São Paulo de capital da fumaça. Olha aquilo ali, cara. Quando eu era pequeno, morava aqui, eu não entendia, né? Por que eles chamavam de capital da fumaça. Acostumado, né? Com esse visual aí. Aí você anda pra outros lados, conhece outros lugares e tal. Passa um tempo fora. Olha isso, cara. Não dá pra enxergar o horizonte de tanta fumaça que tem. É limitado o tanto que você consegue enxergar. Impressionante, né? Olha lá. Depois daqueles prédios ali, não dá pra ver o que tem mais lá pra trás. Olha que tristeza, viu? Passar aqui. Do meu lado esquerdo... Não, não. Tristeza não tá triste. Mas é a história que eu vou contar. Do meu lado esquerdo aqui era o Play Center, cara. Nossa, eu gostava tanto do Play Center. Durante a... Na época de infância, minha mãe trabalhava na Avon e ela ganhava o passaporte da alegria do Play Center. A gente vinha umas duas vezes por ano. Brincar aí. Nossa, era tão legal. Alguém aí já veio no Play Center? Comenta aí, comenta aí. Nossa, tinha o barco Viking. Tinha o sino 2000 graus. Tinha o Evolution. Tinha a Monca. Lembra da Monca? Tô velho mesmo. Nossa senhora, tô velho. Faz falta o Play Center, viu, cara? Que judiação. Era muito louco. Dava de mil a zero no Hopi Hari. Não tem nem comparação. Rodovia Regis Bittencourt. Já estamos em Itapicirica da Serra. Pensa num rolê. 485 quilômetros até aqui, do Rio de Janeiro até aqui. Mas tá muito trânsito. Já era pra tá lá embaixo em registro já. Muito trânsito. Muito trânsito. Mas tá bom, né? Como eu já disse aí, faz parte do processo, do andamento do negócio. Então vamos seguir. Daqui a pouquinho a gente chega na Serra ali da Regis. E vamos que vamos. É. Agora parou tudo de verdade. Até desliguei o motor. Tem um acidente na descida da Regis ali que travou tudo. É isso. Olha lá, hein. Deu uma andadinha de uns 20 metros só. E já parou de novo. A galera tá até descendo do carro. Hoje vai ser doído, hein. Nossa. Por isso que é bom a gente andar preparado, né? Tem um bolachinho ali de tudo quanto é tipo. Tem pão. Vocês já viram no outro vídeo aí, né? Presunto, queijo. Por causa desse tipo de coisa aqui. Não faço ideia que horas que vai liberar aqui a pista. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar por aqui, né? Aí amanhã vocês acompanham o vídeo. Como é que vai ser o desenrolar do trânsito aqui. Porque agora, olha, enrolou bonito. Não sei nem que horas vai andar o negócio aqui. Beleza, galera? Então obrigado por ter ficado até aqui. Amanhã vocês vão descobrir como é que foi o desenrolar do negócio aqui. Beleza? Valeu, galera. Compartilha aí, se inscreve. Manda para a galera. Deixa o joinha. Obrigadão. Aquele abraço e até amanhã, hein. Caesar! Amém.